Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 gente ó, faz aí a esquerda, esquerda, isso, isso, direita, aqui ó, deixa eu pagar aqui, 50 mil, rapaz, deixa ele voltar, casa cara, de um milhão, um cacá de baú, mano, caraca meu irmão, cê é o cara da grana, e aí mano, que tal a gente vestir tudo de terra, chegar lá naquele lugar pra tentar fazer uma grana, hein? Mano, eu acho que é melhor a gente roubar carro de novato, mano, carro de uno, um quadrado, qual que é a situação, o que cê acha, hein? Mano, eu acho que tem muito cara armado lá, pô. Não, mano, lá é jornal, mano, lá é jornal, patrão, fica tranquilo, cara. Poxa, vai ter os caras tá lá armado, tenho certeza. E aquela moto ali tá esterotando, tá? Se bem que você já tá todo elegante aí, né? Ai, ó, o segurança aí na frente, cara. O que que tá rolando aí, meu patrão? É festa particular? Tá rolando aí ventinho aí, meu patrão. Ah, não, não, cara, sem trestar pra ninguém, não. Ah, fala se não é a Bia, é a Bia ali, né, não. Ixi, vai dar ruim A Bia tá aqui E aí, pessoal, tudo bom? Oi Certinho, legal O que tá acontecendo aí? A festinha Lembra a festinha, gente? Pode entrar aí O que é isso, cara? É pago pra entrar? Não Não, tem que ir pagado Só entra em local grátis Mas aqui é grátis Grátis? Da hora Ah, minha moto Onde tá aqui, rapaz? Cadê ela? Olha ela aí, cara Salve, rapaziada Quem foi que pegou minha moto pra cá, doido? Foi o maluco da... Tava no carro da polícia Ó, Branca Salve o meu parceiro, beleza? Do qualquer descarrinho de golfe aí Fala pra mim E aí, Félio? O que que tá acontecendo aqui? Oi, como é que minha moto veio? Aí é o jornal, cara Ah, pergunta difícil Sei não Se quiser, leva embora Ué, doidão Que isso, cara? Cara, essa festa tá bem do bom, hein? Oi Passaram o vapo na minha moto, rapaz Tudo bem? Entra aí É moda, moça? Essa calça aí? É Coisa boa Parece que quando eu vou comprar uma camiseta na Rainer Todo mundo igual Caraca, vai roubar o cara Calma, moça Calma, senhora Tudo sob controle É me confundir com a minha, moça Que isso, cara? Ah lá Calma aí, senhora É porque a minha é igual, moça Oxi Que isso, senhora? Calma aí Nossa Que que é isso, minha senhora? Como assim? Ixi 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 É essa moto? Tá tentando roubar, cara Da atiração, pô Caraca Cara, que que é isso? Matou o menor E agora? Tem médica aí? Vai dar lá dentro Como que a senhora mata uma pessoa assim, minha senhora? Porra, matou O cara, meu irmão Aê Prefeitura Paramédico Mecânico Qual que chama a polícia aqui? E aí, mano? E agora, hein? Tem dúvida aí, eles vão te matar Caralho, vocês mataram o mano algemado, velho Negativo Quem matou foi a moça de branco lá dentro, lá Matou o cara E aí, meu brother? Como que chama pra polícia? Eu vou chamar a polícia Ela é moinha, cara Como quiser você É o seguinte, maluco Você sai daqui antes que eu arrebento isso aí, rapaz Pera aí, pera aí, pera aí Ei, mano Ei, chegado Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, agora você quer subir na motoca dos outros, rapaz? Não, vou sem querer Me arrumar uma moto aí, cara Sou novo aqui na cidade Eu tenho cara de aluguel de moto Não, mentira, mano Eu vou arrumar um carro pra você Só guarda um pouquinho aí, tá? Arruma aí, na moral Vou arrumar, vou arrumar Só um minutinho Tá, eu vou esperar Eu vou esperar Quem, quem, quem? Porque é o Zé, cara Agora o que eu faço com o cara aí? Morreu Mataram Não tem paramédico, mano Lutei paramédico Aí é foda, né? Mataram por você Mano, chama a polícia Vou chamar a polícia agora aqui Você não consegue chamar a polícia aí? Mano, infelizmente eu não gosto de polícia não, cara Você não se encontra todo mundo na vida real E aí E aí, meu parceiro Consegue dar um barracal 92 aí pra chamar a polícia? Como é que é, mano? Da T barracal espaço 192 E chama a polícia aí E fala que tem pessoas armadas no local Ah, eu fiz errado, eu acho O que que você fez? Você chamou? É 192, né? É C-A-L-L espaço 192 Beleza Você consegue fazer aí, meu parceiro de branco? Tô tentando aqui, mano E não é pelo celular não, tá? Pelo chat Ei É barracal C-A-L aqui, mano Me arruma um carro aí, mano Vou arrumar, vou arrumar Eu já chamei aqui, já chamei, já chamei, viu? Vou arrumar o carro pra você, relaxa Já chamei a polícia já Que é isso, cara? Sabe se tá vindo? Tá Reconseguiu aí, de branco? Não, não dá não Espaço, produto, aperta T Bota a barra C-A-L-L espaço 192 Cal Espaço 192 Vai, mano Então se inscreveu errado Eles só tem um pé de cabra Foda, hein, cara Opa, meu parceiro Rapaz, sacanagem, né, cara? Eu tô agemado aqui, cara Que isso? Que isso, cara? Caraca, acabei de chamar a polícia aqui, cara Fez só estabelecimento Uma falta de respeito isso aí Por favor, galera É sem zaralho Por favor, por favor Que zaralho, senhor? Ô, cidadão O que que tá falando aí? Eu posso lhe contar o que aconteceu? Alô? Aí não dá conversa, né? Assim é fácil A gente pegar veículo É um RP, pô É um RP, mano É o seguinte, vambora Que é esse Bora Que é zero RP, mano Isso aí já até perdi Perdi a oportunidade Ah, mano, é foda, pô Porque a moça vem Algema o cara E mete a bala Pô, algema Leva pra algum lugar Troca ideia, tá ligado? Algema, chama a polícia Tá tentando roubar o veículo aqui É, cara Pô, mas vem Algema o cara Mata o cara Que RP foi esse? Ridículo 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 isso, cara Ridículo Ridículo mesmo Moral, pô Já poderia fazer uma reportagem Pá É, miliantes Tentam furtar veículo De jornalista Sei lá, tá ligado? Agora Ridículo que é lá Não gostei nem um pouquinho Nossa senhora Mas não lixo Paia, paia, paia É só porque ali Ah, tem gente ali De importante É porque Bia tá ali Quer dizer nada, mano Independente Eu não tenho nada Contra ninguém, tá ligado, mano? Mas o negócio Certo pelo certo Você entendeu? O povo tem que saber gerar, mano Ali não é proibido Roubar veículo nenhum Não, nunca foi Ali na frente Oxi Eu não tô falando Eu não tô falando Que a pessoa errou em matar Tá ligado? Tô falando Que poderia ter gerado RP antes de ter feito isso aí Pô, mas Errou, mano Em matar Porque Pô, tava gemado, pô Pra que matar o cara gemado? Ah, é Tem essa, né, mano? Mano O cara tá gemado, pô E outra Você não tentou dar fuga Desceu da moto, né? É, mano É Não sabe de nada, não Agora, se a gente fazer Aquilo ali Que a gente Que ela fez Se a gente fizer aquilo ali Com ela, pô Já era, mano Ali você tá num bando A pô E aí Para satis aí, hein? Mano Dá vontade de subir, cara Mas não tenho paciência Mais com isso, não Cuidado de zap já Tá aqui, já Ah É foda dizer isso Mas Já virou mesmo, hein? Já virou, cara Era boa A brazuca já foi boa Pô, eu tô aqui Tem mais dois anos, mano Só piora Eu falo porque Eu tô aqui direto Todo dia, tá ligado? Aqui tá fechado É o banco, velho Vai ter Sei lá o que que tá sendo Aqui O trem tá feio O cara tá Oxi O cara tá ruim da mente aí, hein? O cara de bicicleta Bora, bora Que eu denunciar a polícia Bora Denunciar pra eles? Não tô lembrando não A polícia ali Não, aqui não, pô Ali, ó Bora chamar a viatura ali, ó Aí tu denuncia Aqui, eu não posso lembrar, pô É, eu lembrei, cara Aqui, ó Vai, vai É mesmo Ah, mas não vai dar nada, não Bora fazer uma denúncia da hora, bora Chama a polícia aí Oi Que isso, seu polícia Caraca É o senhor mesmo que eu quero falar Só queria perguntar Se vocês tinham Quero falar Não, ó Presta Vamos pra calçada aqui Senão vai dar ruim pra nós Bora, bora Vem pra cá Não, não é água Não tem nenhum, bro Não queria falar não Mas vi pessoas armadas, hein? Ó, tô atrás desse seu vagabundo aí Tem o pessoal armado ali Ele me falou Que ele Os pessoal Ele me falou, viu? Falei Falei tudinho Ó, ele me mataram Ele falou que me mataram Algemado ainda, seu polícia Ali, ó Isso, mataram algemado Tem aquele local do evento ali que tá tendo? Não sei onde que é Ali próximo à praça, seu polícia Sabe? Tem gente armada lá É delinquente Tem delinquente lá Sabe o que fizeram? Ele contou aqui a mim Algemaram eu Uma mulher Algemaram eu e mataram eu algemado Verdade, verdade Eu ouvi tudo Qual é o cabelo dela? É branco, é branco Ela tá com uma blusa branca Um atardinho Eu vi tudinho Eu acho que o senhor Deveria fechar aquele estabelecimento Porque lá só tem pessoa De baixo calão Pessoa que usa esse tipo de armamento É pessoa que não tem Não tem o que fazer da vida Isso é uma falta de respeito Cidadão que paga imposto Entendeu? Isso é uma palhaçada Isso aí Eu fecharia tudinho Fecharia tudinho Isso aí é uma falta de respeito Exatamente Aí o senhor vai lá e verifica isso daí Se o senhor quiser a gente vai lá Quer que a gente acompanhe o senhor? Não, não, não É cara Esse cara também tá nem Quer nem saber Você viu? Vai no P1 Tem o que fazer não, cara Não dá não, cara Passou um negócio voando aqui, doido Eu vi, cara Se não é o cara do GTR Esse carro não dá nada não, né? Dá nada Vamos sair perto do HP Porque o negócio tá feio aqui, mano Ah, cara Complicado, hein, mano Mas sempre relevante Olha, deixa eu ver como é que entra Na cidade da hora, mano Não entra, não Não entra de jeito nenhum, cara Tá maluco? Ah, o policial morreu Eu nem peço o socorro Mais esses caras Palhaçada Oxi Ih, os caras tá tretando lá Bora passar aqui perto do vermelho aqui Vamos ver se tem algum carro por aqui Olha, tem um local ali Que sempre tem uns carros de novatos Fala aí Na onde? Aqui perto da minha casa ali Onde? Perto da lojinha de roupa 5 Tem mesmo? Na lojinha de roupa 1, pô Que os novatos sempre Quando ele vai pra lá Eles largam o carro lá, mano E um não dá dinheiro, cara Uno, gol quadrado Dá dinheiro, uno? Dá, pô Uno dá dinheiro, gol quadrado, mano Dá 80 mil Como? Aí eu pego Se eu entrar na rádio aqui, mano Tô fora da rádio Os caras já me dão bronca, mano Eita, pô Voltei, tava morto Ai, cara Foda Cadê, cadê, cadê? Tô sem coragem Tô sem coragem Vai, 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 vai Mano, tem três caras lá dentro Me dá Me dá que eu vou, rapaz Não tenho medo, não Tem certeza? Eu vou te dar aqui Então tu vai lá Se tu morrer, eu te resgato Beleza? Vai lá, ó Ó Aí tu vai lá Eu vou ficar dando a foto Se tu conseguir Se tu morrer com o tempo Eu te pego, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Eu mandei 20 mil pra você aí, tá? Tem que apertar aí? É Rapaz, eu não fui ter uma moto Cara, que maravilhoso Vambora, rapaz Fazer dinheiro Fazendo dinheiro Ixi, nossa Que moto zero de curva É complicado dar curva com essa moto aqui, rapaz É B.O., B.O. Opa Freio também é dos melhores Você é foda, mano Fazendo dinheiro Como a chuva cai Acelera, acelera, acelera Mas ela é bem mais rápida que a minha Você era um amado lá, hein? Fala, se não é o Zé Ladrão Ah, tá Esse Zé aí, mano Fala, rapaziada Eu vou lá pintar pra ele, pô Aí nós pegamos a moto aí Daí Ah, vai pintar Então faz Vai lá, cara Faz a boa lá A hora que A hora que você confirmar na rádio Que a pintura deu boa Eu pago nas mãos aqui pra ele O dinheiro e você devolve Dar o dinheiro dele pra mim, beleza? Não Não Isso é uma fada de respeito Você da Doc Pagapô? Você sabia? Você colocou o Fimau? Você entendeu a ideia ou não? Tô com ele Tô com ele Meteram a bala nele Nós tínhamos ali no jornal Não tem? Não tem Ele subiu na moto Nem tem Tá bom que ele subiu pra fazer o furto Não tem problema, sabe? O chão Eles subiu pra fazer o furto Aí a mulher veio, virou arma nele e desceu de boa Aí a mulher algemou ele Não, era uma BMW Moto Aí a mulher algemou ele E depois meteu um tiro na cabeça dele Fiquei indignado, mano Mas não passei ele O carro Pra moto Era de uma mulher Ela meteu o baro na cabeça dele Era Deu um tiro na cabeça dele algemado Não é questão de estar certo, mano Isso aí é zero RP Algemar antes? Ué, algemou antes Falou bosta nenhuma Não levou pra nenhum lugar Matou na frente de todo mundo Isso aí é coisa de cidade zap, mano Isso aí é coisa de cidade zap Se o cara puxava pra mim Na hora eu passo algema no cara Pronto Algemado, velho Não, mano Ele desceu, tá ligado? Ele desceu Aí algemou Pô, poderia Teve oportunidade de gerar É, teve oportunidade Tá ligado? Por nós tínhamos levado ele pra algum lugar, né? É, cara Teve oportunidade Algema, pega na corda É, teve oportunidade Tá ligado? É complicado Mas você tava armado? Não, mano Tava de boa Tava de ter um monte de gente ainda lá na frente Não, não Pode vir na mão aí Você não tá armado? Não, não Eu só tenho um pé de cabra Mas eu não queria gerar confusão Eu não tenho dinheiro Agora se você quiser emprestar Eu quero Você poderia doar Seu amigo do peito aqui Mulher De arma Carro não se empresta Raramente que um carro Não, arma empresta Os outros não Você é cainha, né, cara? Se você quiser Não, eu não sou cainha, mano Eu sou o Thomas Schell Presta aí, depois te devolvo Toma, toma Desempresta aí, depois te devolvo Só vendo, só vendo Pois é, esse cara Vai ganhar Eita, deu ruim pro cara lá Que cara Eu falo pros caras Parece que os caras não levar a sério Mas eu nem repetir não Eu, tá? Ah É bem, é meio Tiro da Locke Tem uma reparte o resto Compre uma Locke 9 Reparte o resto Vou te dar aí 30 Eu vim 20 pra você ainda Calma aí, pô Tá tudo 20 aqui Mano, é melhor tu limpar logo isso Faz o que, mano? Vamos lá limpar Tem, tem Não é, a polícia tá lá Na Galaxy Eu tava lá tomando drinks A polícia parou lá Bora lá Deixa eu Deixa eu te ir pra... Ah, deixa É bom que aqui limpa, né? Não, não, aqui não Aqui tá fechado Olá, gente Tudo bom? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí, seu polícia? Nada Pode seguir o destino Tá fechado aí, doutor? Ah, eu também não sei Só eu, só eu Sou louquinho pra tomar um café, cara Não tem café aí, não Bora, bora, bora Vazar Fazendo... Falou, seus polícia Bom trabalho Bora, bora Na Bahamas Rapaz, o treino tá feio, hein? Tá feio, velho Caralho, velho Já tá com uma Loki Tô, 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 cara Fechou Deu ruim pros caras, ó E, cara, na Babilônia, pô Jogo na Babilônia também Calma aí Calma aí Ô, sua moto que eu ando na água Pega a minha... É ele aí, ó Salve, pessoal Cadê o Whindersson Nunes? O quê? Como que passa a chave mesmo? Chave... Ah, não Não precisa, não, velho A DD Chaves Tem trinca aí, meu parceiro de cabelo louro? Não, não, eu quero te... Vai tomar um drink Você vai tomar um drink também, ô? Deixa eu ver aqui Vou lá Passar uma grana pra esse cara aqui Acho que eu tenho 50 mil Pegou o malote aí, meu camarada Faz a boa pra nós aí O Pix é ZE É Pix, ZE Pix, ZE ZE Isso, ZE Valeu, meu parceiro Só obrigado Ah, tá, depois eu volto aí Cadê o meu parceiro? Rapaz, ele saiu correndo atrás de alguém Acho que ele foi pra lá, ó Ué, cadê o cara, rapaz? Quero levar esse caminhão aí, mas vai dar merda, mano O quê que tem nele? Tem nada Você não sabe? Dá dinheiro a ele? Já abri já Ah, dá, dá, mano O cara tá ali armado Só esperando nós pegar, pô Cadê? Da onde? Ali, 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 ó É do Bahamas Esperando só nós pegar Vou perguntar se é deles, então Não, o cara tá ali Ó, rapaziada Aquele caminhão ali é de vocês? É não Ah, eu fui tentar pegar o de vocês Falou que não era pra pegar É, pô, por causa que eu acho que ele tá reparando pra alguém lá Ah Reparando? Como assim reparando? Ah, do amigo deles, né? Melhor Valeu Falou, gente Rapaz, cruzadeiro, hein Gente, o que eu vou fazer? Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo Seu que curte Assistir o vídeo de GTARP Deixa eu botar ele pra ir no P1 aqui Vai no P1 Fechou, rapaziada? É nóis Valeu Falou E fui Fechou, rapaziada?